Na pós-graduação, eu pensei em desistir da pós umas dez vezes, todo, assim, até quase no final, eu falava, ah, todo módulo que eu ia, falava, não, gente, eu não estou aguentando isso, não, não estou entendendo, não faz sentido, não é para mim isso. Mas aí eu fui indo, e assim, foi transformador, depois que eu fiz a sua formação, para entender. E hoje, assim, eu sou apaixonada e não quero trocar de profissão, né? E aí hoje eu não confundo mais os conceitos básicos, porque se a gente não sabe o básico, a gente não consegue fazer o diagnóstico.